Havia muitas reentrâncias talhadas na rocha das paredes, e nelas estavam grandes arcas de madeira com amarras de ferro. Todas tinham sido quebradas e saqueadas, mas ao lado da tampa despedaçada de uma delas jaziam os restos de um livro. Fora talhado e perfurado e parcialmente queimado, e estava tão manchado de negro e com outras marcas escuras como sangue seco, que pouco se podia ler nele. Gandalf ergueu-o com cuidado, mas as folhas racharam e quebraram quando ele o depositou na laje. Estudou-o por algum tempo sem falar. Frodo e Gimli, parados ao seu lado, podiam ver, à medida que ele virava cautelosamente as folhas, que estas eram escritas por muitas mãos diferentes em runas, de Moria e de Vale, e aqui e ali em escrita élfica. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o livro de Mazarbul, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O livro de Mazarbul é o registro da recolonização de Moria empreendida por Balin e outros companheiros dos Barbas Longas, a partir de 2.989 da Terceira Era. Essa história do retorno à Casa Dûm e como Balin se tornou o Senhor de Moria já foi contada lá no TT nº 153. Mazarbul significa Registros em Cúzdul, a língua dos Anãos sobre a qual nós falamos tudo lá no TT nº 305. O livro ficava justamente na Câmara dos Registros, ou Câmara de Mazarbul. Deve ter sido construída nos anos iniciais de Casa Dûm. Quando Balin foi para Moria, ele utilizou a Câmara como sua base, e o mesmo local foi utilizado para abrigar seu túmulo depois. A Câmara de Mazarbul se localizava à direita de uma passagem que se ramificava da saída norte do 21º Salão. Uma passagem de luz do sol entrava desde fora da montanha e iluminava uma parte da Câmara, justamente onde foi colocada a tomba de Balin. Havia duas portas de pedra que conduziam à Câmara, sendo uma pelo 21º Salão e uma dos túneis da escada por onde a Comitiva do Anel entrou. Tinha muitas reentrâncias talhadas na rocha das paredes contendo grandes arcas de madeira com amarras de ferro. As arcas tinham sido quebradas e saqueadas, mas ao lado da tampa despedaçada de uma delas, a Comitiva encontrou os restos do Livro de Mazarbul. O livro tinha sido talhado, perfurado e estava parcialmente queimado, e com manchas escuras de sangue seco. O livro tinha os registros dos avanços da colônia de Balin, incluindo a recuperação do Machado de Durin, uma importante relíquia dos Barbas Longas. Ori, que também tinha feito parte da Comitiva de Thorin, foi com Balin para Moria, e ele registrou nas últimas páginas do livro como eles foram atacados por orques e Balin morto. Mesmo sem esperança de escapar, Ori continuou escrevendo no livro, esperando que alguém o encontrasse e descobrisse o que aconteceu com eles. Os orques não se importaram com o livro e não o levaram, e por isso a Comitiva do Anel conseguiu encontrá-lo 20 anos depois do fim da colônia de Balin. Gandalf entregou o livro a Gimli para que ele o repassasse a Dha em pé de ferro, e depois disso não se ouviu mais falar dele. Não dá para saber se Gimli conseguiu carregar o volume por toda a jornada, e nem se ele foi descartado quando Gimli dispensou suas coisas em Parth Galen. Mas é possível que ele tenha carregado aquela relíquia até entregá-la a Thorin II, Elmo de Pedra, filho de Daim. Como vimos na citação que abriu o vídeo de hoje, o livro de Mazarbo foi escrito por muitas pessoas diferentes. Eles utilizaram runas, ou Kirth, de Moria e Vali, e também a escrita élfica Tenguar. Falamos sobre os sistemas de escrita de Tolkien lá no TT nº 339. As páginas eram marcadas com números que se referiam aos anos após a chegada de Balin em Moria. Tolkien chegou a fabricar de sua própria mão algumas folhas do livro de Mazarbo. Ele realizou um verdadeiro trabalho de artesão para envelhecer as folhas, derramando até café e queimando as pontas. Ficou realmente parecendo coisa de livro antigo e surrado. A primeira página que Gandalf lê do livro está marcada 1-3, então duas daquelas três tinham se perdido. Essa página foi escrita em Anger Tasmoria, como num diário, em escrita rápida sem cuidado com caligrafia ou consistência na soletração. O topo da página continha o numeral 3 em runas. Gandalf conseguiu ler apenas alguns trechos da página. Expulsamos orques do grande portão e sala da... eu creio. A palavra seguinte está borrada e queimada. Provavelmente... guarda, matamos muitos ao claro, creio. Sol no vale. Floyd foi morto por uma flecha. Ele matou o grande. Depois há um borrão seguido de... Floyd sob a grama junto ao espelho d'água. Não consigo ler a linha seguinte, ou duas. Depois vem... Tomamos o vigésimo primeiro salão da extremidade norte para habitar. Ah, não consigo ler o quê? Mencionam um poço. Depois, Balin estabeleceu seu assento na Câmara de Mazarbul. A Câmara dos Registros, disse Gimli. Creio que é onde estamos agora. Bem, por um longo trecho não consigo ler mais nada, disse Gandalf, exceto pela palavra ouro e machado de Durin e elmo alguma coisa. Depois, Balin é agora Senhor de Múria. Aí parece terminar um capítulo. Depois de algumas estrelas, começa outra caligrafia. E posso ver... Encontramos Pratavera. E mais tarde a palavra Bem Forjado. E depois alguma coisa... Descobri. Mithril. E as últimas duas linhas. Oem para buscar os arsinais superiores da terceira profunda. Alguma coisa, ir para o oeste. Um borrão ao portão de Azevin. Gandalf, então, folheia mais o livro e percebe que as folhas vinham com a numeração 5. Portanto, eram do quinto ano da colonização de Balin. Era uma caligrafia grande e confiante, usando a escrita élfica. Gimli identifica aquela caligrafia como sendo o de Ori, que sabia escrever bem e depressa e costumava utilizar os caracteres élficos. Dessa página, Gandalf disse A primeira palavra clara é Pesar. Mas o resto da linha se perdeu, a não ser que termine em Tem. Sim, deve ser ontem. Seguido de Foi 10 de novembro, Balin, senhor de Morya, tombou no vale do riacho escuro. Foi a sós olhar no espelho d'água. Um orque o alvejou de trás de uma pedra. Matamos o orque, porém muitos mais do leste subindo o Veio de Prata. O restante da página está tão borrado que mal consigo distinguir qualquer coisa. Mas acho que posso ler. Trancamos os portões. E depois segurá-los por muito tempo ser. E depois talvez horrível e sofrer. Por fim, Gandalf leu mais uma página, que estava escrita em Angerthas Erebor, similar à primeira página, mas feita por uma mão diferente e em talhes rúnicos diferentes. É uma leitura impiedosa, disse ele. Receio que o fim deles tenha sido cruel. Escutai. Não podemos sair. Não podemos sair. Tomaram a ponte e segundo o salão. Frar, Ilone e Nali tombaram ali. Depois há quatro linhas esfregadas. De modo que só posso ler. Foram cinco dias atrás. As últimas linhas dizem. A lagoa chegou até a muralha do portão oeste. O vigia na água apanhou Oin. Não podemos sair. O fim chega. E depois... Tambores. Tambores na profundeza. Pergunto-me o que isso significa. A última coisa escrita é num rabisco arrastado de letras élficas. Eles estão chegando. Não há mais nada. Para a primeira edição de O Senhor dos Anéis, a editora acabou vetando a utilização das páginas do livro que Tolkien tinha feito. Ele lamentou não poder usar os facsímiles das páginas e esperava que elas pudessem aparecer pelo menos nos apêndices. Ele também disse à editora que achava importante aparecer pelo menos a última página queimada do livro, podendo vir como um frontispício. Para Tolkien, a ausência das três folhas em facsímile do livro de Mazarbul deixaram a abertura do capítulo 5 do livro 2 defeituosa e as runas dos apêndices desnecessárias. No ensaio dos Anãos e Homens, presente no volume 12 de A História da Terra-média, Tolkien comenta mais sobre o livro de Mazarbul. Ele diz que E ele acrescentou ainda que Como sabemos, Tolkien utilizou o inglês para representar o Western, o idioma comum. Ele acabou fazendo isso até para os documentos autênticos, como o livro de Mazarbul. Mas ele mesmo, após refletir, disse que isso era uma extensão errônea do tratamento linguístico geral. Claro, pois se eles são os originais, os documentos não deveriam estar em inglês. Então é isso, pessoal. Hoje tomamos conhecimento do livro de Mazarbul, que foi uma espécie de diário da colônia de Balin em Moria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON